Música Grandes expectativas para a última etapa do campeonato 2016, onde com a glória de Deus, seremos campeão. Vai começar a disputa pelo título da categoria jênica. Música Vem com a namorada, Cristiano Piquet, mais uma dele no Porsche GT3, Cristiano Piquet, já joga na reta, nem viu bandeira quadriculada. Vai passar por ele ao vencedor, Cristiano Piquet, Cristiano Piquet. Passa em quatro para ser campeão de 2016, Cristiano Piquet. É o campeão do Porsche GT3 em 2016. A meta era não deixar a emoção passar por cima da razão. Porque eu só precisava desse quarto lugar para ganhar o título da temporada 2016. Agradecer meus patrocinadores, Carelli, Piquet Realty, Porsche Design, Towers Brava. Foi um ano maravilhoso. Música 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 Música